Música Foi-se o tempo em que todas as nossas informações digitais estavam guardadas no computador. Vem de longe a maior parte dos dados, fotos, arquivos a que temos acesso. Para assistir a um filme, quase ninguém mais precisa de um DVD. As músicas que escutamos também vêm de uma plataforma que armazena em algum lugar da internet todo o conteúdo. É a chamada nuvem. O termo nuvem foi utilizado pela primeira vez em uma convenção da empresa Google em 2006. Era ainda uma novidade o armazenamento e a possibilidade de acesso remoto aos dados. A expressão, que ficou popular e é utilizada por todo o mercado de tecnologia, é uma realidade hoje para muitos serviços e vem ajudando no trabalho remoto nesses tempos de pandemia. A computação em nuvem é tema de um curso de especialização na UFC. Também uma disciplina sobre o tema vem sendo ministrada há oito anos por este professor. Segundo ele, o assunto ganha destaque como uma das áreas ainda em pleno desenvolvimento no mercado. Surgiu muito na indústria, não foi algo que surgiu na academia, surgiu realmente na indústria, como esse modelo de aplicações, dados, serviços. Tudo vai estar disponibilizado para você na rede. A nuvem acaba sendo a rede. Eu não sei efetivamente onde meu dado que eu gravei no Dropbox, eu não sei aonde que a informação de música que eu estou consumindo está vindo, mas eu sei que ela vai vir para mim, certo? Isso vai estar na rede, isso vai estar em algum lugar na nuvem, certo? E para mim isso é mais do que o suficiente. A própria UFC TV precisou se ajustar para continuar produzindo conteúdo sobre a universidade. O trabalho, que era essencialmente presencial, foi todo adaptado para ser feito remotamente, o que só foi possível graças a uma ferramenta comum de armazenamento e compartilhamento de dados, o drive do e-mail. A gente está trabalhando de forma remota, então todo o material que é captado e é enviado pelos entrevistados, sejam as entrevistas, sejam as imagens, tudo isso vai para o nosso drive. E aí o repórter tem acesso, eu tenho acesso da minha casa, a gente roteiriza tudo e isso é encaminhado para o editor de vídeo, que da casa dele vai baixar todo o material no computador dele e fazer a edição. Então a nuvem tem sido fundamental para a gente. Assim como para a UFC TV, a ferramenta está disponível para todos os usuários que têm e-mail institucional da universidade e com uma enorme vantagem. Atualmente não há limites para o armazenamento de arquivos. A gente não tem ideia, não existe isso, não existe um contrato que diga até quando a gente vai ter esse espaço limitado, ilimitado. Porém, durante a pandemia ele pode e deve ser utilizado, sempre com a ressalva de guardar essas informações em outros locais, salvar um backup local, um outro local na nuvem, mas pode e deve ser utilizado durante a pandemia como uma ferramenta auxiliar de trabalho. E aí E aí E aí E aí